O que acontece aqui? O duelo de MC O que acontece aqui? É o duelo de MC O que acontece aqui? O duelo de MC E o que vocês querem ver? Sai, guerre! Uou, uou Isso é só pra chegar Vamos lá, vamos lá Só quem tá com nós, vem, vem Rimas e três Cê é o Miran Eu sou o Miran Eu tô suave Vou te ganhar Espais de preto Igual o Miles Morales Cê vai perceber que eu faço rima Eu tenho clima Eu tenho a teia Quero o mínimo detalhe Mas você vai perceber Que a coisa tá feia Já que eu sou o Homem-Aranha Você é o cara de areia Porque no fim das contas Mano, eu te humilho Boto fogo na batalha E de areia vira vidro É mais ou menos isso Sou rei da alquimia Cê vai perceber Que te mato sem simpatia Freestyle é o grande tesouro Alquimia Transforma o microfone Em várias pedras de ouro Cê tá me entendendo? É mais ou menos isso Se é freestyle Tô pronto pro serviço E hoje você vai ficar omisso Achei o seu talento E seu argumento Dentro de um balde de lixo É mais ou menos isso, mano Métrica Técnica Sabe que Pra mim você vai brecar Nós capotas, mas no breca Cê sabe que é escanteio Eu não capota e eu não breca Eu tô de dor, tiro no meio Chuva de bala, caralho Levanta a mão, hein, família Yeah 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 Geral, hein Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Caralho Mais alto Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata E veio, oh Mata ele, caralho É duelo, caralho Logo na primeira Veio falar do Homem-Aranha Só que na minha frente, amigo Hoje cê apanha Porque eu sou MC Eu sou de verso a verso Cê apanha pra mim Todo Aranha-verso Pois você não entende, amigo Que eu tô no detalhe O Champa vem na batalha Falar que ele é o Morales Você tá de sacanagem Você tá na malícia Maior Morales Pelo que eu sei É filho de polícia Você sabe disso Sinceramente eu vou te bater Em cima da base E eu faço meu proceder Porque eu tô na batida Peter Parker abro o asa Eu sou o Homem-Aranha E cê vai de volta pra casa Cê sabe disso Que eu venho e tô na parada Eu sou o Homem-Areia E eu tô nessa levada Você não entendeu Pois não é da minha laia Eu sou Charlie Brown E meu escritório é na praia Levanta a mão Uou, 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 uou Demorou, demorou Tudo na minha conta Falou de balde e de lixo Deixa comigo que eu vou fazer Meu improviso Cê pode ter certeza Que eu trago meu conteúdo A dança é do Siri E hoje cê toma um cascudo Você sabe disso, irmão Cê não tá nesse clube Cê vai bater o carro Igual senhorita Puff Porque na batida Meu mano, se aconchega Você é o Patrick Pois tá se achando estrela Você sabe disso, irmão Cê tá de drama Se eu for uma estrela Eu vou pra calçada da fama Cê pode ter certeza Que minha vida não é drama É que eu já tô cansado De tá na estrada da lama Cê sabe como que funciona, amigo Porque se eu batalho Meu mano, corre perigo Bem na minha frente Cê sabe nessa parada Que eu vou te explicar Só fazendo minha levada A mensagem é direta Cê sabe, ela não é singela O bote de lixo Eu tenho a fórmula secreta Afinal de contas Nós trava, mas nunca para Só pra mostrar Que minha mano A rima é rara Yeah Família, fala pro Miran aí, caralho Tudo que vai Levanta a mão Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Yeah, yeah Rimazem 3 Você morreu Nesse instante Maldade tá no semblante Sabe que eu já sou velho Você é iniciante Tá na estrada da lama Eu não achei o bastante Tava na estrada do cardão E lapidei diamante Mais ou menos isso Mano, olha só Tô no beat Cê falou Foi de cardum Eu te mordi Sou rap beat O pinguim Olha só A ideia que escancara Perdeu pra mim Gaguejou pra mim Ainda sou bem em cima da sua cara Mais ou menos isso Sabe que hoje Morre breve Sou abobinado Igual BPO Mas não sou de neves Sou lá de Santa Luzia Mesmo estando quente Essa batalha Seu corpo hoje Fica frio Fica fria Essa batalha Não é negra Fica sombria Cê sabe, mano Eu tenho L E maestria Tenho tudo o que Tu nunca teria Humildade Simplicidade É muito mais do que Pagar simpatia Caralho No parceiro Adoro vocês Né, demorou? No rio não, caralho Acredita, gente Se não é todo mundo Não pode ser Tem que ser maioria Família Quem começou Foi champa Não foi? Champa A minha direita Quem acha que ele levou a melhor Mão pra cima e barulho A minha esquerda Gabriel melhor respondeu Quem acha que ele levou a melhor Mão pra cima e barulho Ô família Deixa eu falar um trem com seis O demorou Me ensinou uma coisa Que chama posicionamento Volta, caralho Grita, pô Pro outro parceiro Bate palma, mano Pra nós entendermos os barulhos Sem ter que ser chato E ficar pedindo mão Pedir mais uma vez Família, barulho pra champa Deu uma diferença, tá vendo? Barulho pra mirã Eu acho que ele é terceiro E aí, gente Ajuda Mão É, deu mais barulho Mão pra champa Só mão, só mão, só mão Vou baixar Só mão pra mirã Champa, champa, champa Jurados em três, dois, um Champa está na próxima Palmas pros MCs Família É tocando um bit